Pessoal Bom dia a todos Obrigado pela presença Nessa bela manhã Fresquinha né, pra estudar Tão bom sair da cama né, nesse frio Realmente é Algumas poucas pessoas tem a Habilidade de Conseguir levar uma vida legal Normal sem ter que acordar cedo Uma dádiva, mas infelizmente A grande maioria vai precisar Acordar cedo Quase a vida toda E é uma coisa realmente que a gente tem que trabalhar isso Se a gente realmente, porque tem gente que não suporta isso Minha irmã também Não precisa acordar tarde, trabalha seis horas por dia Ganha triplo do que eu ganho E porque escolheu de repente Algo que Dava mais grana, mas ela escolheu Também porque ela tinha prazer naquilo Agora não vai fazer que nem eu fiz no início da faculdade Escolher pela grana e no meio Da coisa perceber que não é aquilo que tu gosta Que tu não vai ser feliz fazendo aquilo Por isso tem que ponderar Outra coisa também que não é importante Não te iludir, não pensa que ir pro negócio próprio Vai fazer com que tu durma mais Porque não vai Quem tem negócio próprio dorme menos Pode até ganhar mais eventualmente Mas dorme muito menos, trabalha muito mais Quando tu é o teu próprio chefe Mas são coisas que tens que ponderar na tua vida A partir de já Talvez até antes eu deveria ter começado Mas começar a pensar aqui é o cara da minha vida Quais são as possibilidades que eu tenho O que vai me dar mais prazer O que vai me fazer feliz ao longo dos anos E anos que eu vou ter que repetir isso que eu vou fazer Escolhendo o que vai fazer na tua vida É algo muito, muito sério E é só no Brasil que isso ocorre aos 18, 17 anos Amor de Deus, eu aos 25 era um babaca Não sabia nada sobre a vida Não conhecia nada direito Hoje aos 30 Eu ainda vejo que eu tenho muito a aprender Talvez aos 50 eu olhe pra trás e pense Nossa que melhor babaca aos 30 E isso é tão bom sinal Mostra que a gente amadurece Então tem que pensar desde já Principalmente no Brasil Porque tu escolhe muito cedo o que tu vai fazer na tua vida Uma escolha errada pode ser frustrante Uma escolha errada pode ser complicado Pra família aceitar que tu vai mudar Tem toda a pressão social E não se esqueçam Não tenham pressa de fazer as coisas Mas façam com consciência Com certeza de que tu esteja fazendo uma escolha bacana Pra tua felicidade Pra tua tranquilidade Ah galerinha, olha que coisa boa Adoro começar uma matéria nova Não abandonem dilatação não Em termometria Deem mais uma estudada Que na próxima aula a gente pode tirar dúvidas, tá? Ó lá na quinta-feira A última aula a gente pode só tirar dúvidas pra prova Tá beleza? Não vou Não é porque eu comecei a matéria nova Que eu vou esquecer de revisar Então Está marcado A tua tarefa pra quinta-feira É dar uma estudada Refazer alguns exercícios Pegar lá um Minha mãe mandou Faz um lá Se não bater O resultado Tá desconfiado Traz pra gente resolver Essa prova Sabe bem quais são as questões da prova E aqui uma matéria nova Calorimetria O nome já disse alguma coisa, né? Calorimetria Calorimetria Medição de calor Nós vamos aprender a medir As quantidades de calor Agora aqui em vários processos interessantes Mas o bacana é que essa aula começa com uma definição Algo que me arrepiava Eu ficava puto quando o cara escrevia isso no quadro Meu Deus como eu ficava puto Definição Eu já puto Lá vem ele Porque eu não entendia Essa história De chegar alguém e inventa uma coisa Ó, é assim Eu achava que Então por que que outro idiota não inventou de outra maneira Aí ia ser tudo diferente De certa forma Quando o cara escrever a definição Me fazia desconfiar da física Me fazia acreditar que Ah, se o cara chegou lá e inventou o que que é uma caloria Eu posso inventar o que que é outra unidade de energia E aí as coisas vão ser diferentes e não vão Quando eu invento uma unidade, por exemplo Não tem nada de errado Se essa unidade se mostra útil Se essa unidade se mostra capaz de prever a natureza Me ajudar a entender o comportamento da natureza Por que não usar essa ideia? Agora tu pode de repente inventar algo melhor Uma maneira melhor de medir por que não Isso é possível Isso tem acontecido Isso tem acontecido A ciência vai evoluindo, né? Lembra que eu te falei, né? E tu ganha prêmio quando tu faz a ciência evoluir Quando tu prova que ela tá errada Né? Agora olha só Quero que tu me diga algo a respeito disso Definição Ou seja, alguém chegou e disse Uma caloria Não acredita, né cara? Uma caloria aquela que tá lá nas embalagens de alimento Que tu sempre olha e toma certo cuidado aí, né? Pelo menos deveria tomar um certo cuidado Pra não extrapolar a ingestão de caloria Afinal, a única maneira de viver mais Confirmadamente, né? Comprovada, cientificamente comprovada É comer menos, né? Já te falei sobre isso ali Que interessante Não é passar fome Mas comer menos te faz viver mais Por motivos óbvios, né? Quando tu come, tu usa teu organismo pra digerir a comida E desgasta teu organismo Ele fez até aquelas comparações, né? Do lutador de sumô Que vive em média 42 anos Certo? Porque ele ingere 40 mil calorias dia Ao contrário das pessoas adultas Que, né? Quilo calorias Ao contrário do adulto normal Que deveria ingerir umas 2 mil quilo calorias dia O cara come o equivalente a 20 homens E por isso morre muito antes, né? Das outras pessoas Que loucura, hein cara? Agora olha que loucura Uma caloria Uma caloria Alguém chegou e disse Uma caloria É a energia necessária Para aquecer Uma grama de água De 14,5 para 15,5 graus Celsius Perguntas? Eu duvido que tu olhe pra essa frase aí e não fique curioso Pelo menos com um ponto Tem que ter uma curiosidade em um ponto Senão a aula não pode cuidar Uma caloria aumenta sempre em um grau Legal Pergunta ótima Pergunta ótima Seu professor, uma caloria é sempre em um grau? E eu responderia esta pergunta com uma outra pergunta Se uma caloria aumenta sempre em um grau Uma grama de água, como um amigo sugeriu com a leitura Que é uma interpretação interessante Eu perguntaria Quem foi o babaca que disse 14,5 para 15,5? E porque que o babaca escolheu essa temperatura E não de 10 para 11, que eu acho mais bonito Ou de 99 para 100 Ou de 0 para 1 Ou de 69 para 77 Ou de 24 para 25 Tem alguma sugestão? Tem alguma sugestão? Por babaquice poderia ser? Mas não Não é isso Na verdade esta informação Justamente já responde a pergunta do amigo Esta informação cuidadosamente colocada ali De 14,5 para 15,5 Mostra que aquecer uma grama de água Um grau Não é a mesma coisa esquentar de 1 para 2 Ou esquentar de 99 para 100 Olha que interessante Mas aqui no ensino médio eu vou te mentir Aqui no ensino médio tens razão meu querido Então olha só Aqui para o ensino médio Uma caloria É a energia para pegar uma grama de H2O E fazer a temperatura variar Um grau Celsius Mas no curso superior não Quando tu for para a faculdade Tu vai perceber que Não dá para a gente dizer Não dá para a gente dizer Que isso é um valor constante Para qualquer variação de 1 grau Como eu estava dizendo Esquentar a água de 1 para 2 graus É diferente de esquentar a água de 99 para 100 Tudo bem? Mas aqui no ensino médio Como a diferença é muito pequena Por exemplo Para esquentar uma grama de água de 1 para 2 graus Tu vai gastar 0,9998 calorias É uma caloria Dane-se aqui no ensino médio Não está preocupado com a quinta casa após a vírgula Se tu for esquentar a água de 98 para 99 graus Uma grama de água Água, hein? Tem que ser água Aí tu não vai gastar uma caloria Tu vai gastar 1,0003 calorias Tu viu? A diferença é muito sutil Muito pequena Eu só estou te falando que essa diferença existe Para que de repente no ITA O cara te faz uma pegadinha Tu consiga sair dela Para que na faculdade Tu não fique me mal dizendo Ah, filho da... Né? Não, não Estou te contando a verdade A verdade é essa, ó É daqui para cá que é uma caloria Qualquer outra faixa de temperatura Seria um pouquinho diferente Mas aqui não Aqui tudo bem Aqui nós vamos fingir que uma caloria É a quantidade de energia Para pegar uma grama de água E esquentar 1 grau Não interessa da onde para onde Nós vamos fingir que o comportamento da água É constante ao longo de toda a faixa De 0 a 100 E na verdade não é E a definição já deixa isso claro Certo? Eu fiquei feliz Não tenho que cutucar mais Teve algumas turmas alguns anos atrás Que eu tinha que ficar espremendo eles Para que viesse a pergunta Eu não consigo entender Como é que o cara vê uma coisa específica dessa aqui, né? Eu ia na hora Ô, professor Por que de 14,5 para 15,5? Eu não ia resistir a pergunta E se tu não se sente curioso por isso Claro que não precisa gostar de física Mas se tu não percebe que isso é algo que deve ser cutucado Não é bom sinal Tem que olhar Olhar alguma coisa Tem alguma coisa esquisita, específica Por que é aquele número e não outro, professor? É uma pergunta que sempre tem que surgir Legal Agora que tu sabe o que é uma caloria Agora que tu sabe o que é uma caloria Nós podemos começar a brincar aqui Vamos ao laboratório? Sim, não mexam em nada, por favor Comportem-se Cuidado que o laboratório pode ser extremamente perigoso E vamos começar uma outra ideia Já que tu sabe o que é uma caloria Ou não Quero aprender a medir calor Medir a energia E eu quero começar a entender este corpo aqui Peguei este corpo no laboratório Não conheço nada sobre este corpo Mas estou aqui no laboratório Eu e todos os equipamentos do mundo científico estão à minha disposição Isso é incrível Eu quero uma máquina que meça a variação de temperatura Qual é a máquina que mede variação de temperatura? Termômetro, muito bem! Eu vou lá e meço a temperatura inicial deste corpo Coloco o termômetro em contato com o corpo Espero entrar em equilíbrio térmico Olho com o termômetro e já sei a temperatura inicial Agora eu preciso de uma máquina que mede quantidade de calor Eu preciso de uma máquina que mede quantas calorias eu coloco ou retiro de um corpo Essa máquina tem um nome muito interessante Calorímetro Nome justo, hein? Usando um calorímetro Eu joguei para este corpo uma certa quantidade de calor Depois que eu joguei uma certa quantidade de calor Eu medi essa quantidade de calor em calorias Que agora tu já sabe o que é uma caloria E aí o que vai acontecer com o corpo? Pode ser, até pode ser o que o amigo falou É possível O que vai acontecer com o corpo se eu joguei calor para ele? É verdade, vai dilatar E por que dilatou? Porque aumentou o grado de agitação dos moléculas O que significa aumentar o grado de agitação? A temperatura aumentou Nova temperatura Tudo bem para vocês? Eu posso medir isso através daquela máquina O calorímetro E posso medir isso e isso através do? Lógico Tarefa simples até eu diria Mas não esqueçam Na vida científica A gente não mede uma A gente mede cem A gente mede mil vezes E tira a média Porque a gente nunca acredita numa medida Uma medida está sempre cheia de erros Por isso que a gente tem que usar estatística também No mundo científico é bem mais delicado Aqui no mundo virtual é tudo delicioso Agora olha só Eu preciso achar uma maneira de compreender Como é que isso funciona Como trabalhar com letras Principalmente na matéria nova vai ser delicado Vamos dar números Vamos dar números O corpo estava inicialmente a 20 graus celsius E após receber 100 calorias A temperatura do corpo foi para 30 graus celsius Ah 30 vai ficar feio Vamos botar aqui Vai ficar bem legal 45 graus celsius Ah vai ficar lindo Eu te pergunto Qual foi a variação de temperatura que esse corpo sofreu? Lógico Nem precisarias fazer final menos inicial Confio plenamente que tens a capacidade de fazer isso mentalmente Sem esforço algum Beleza Legal Conseguimos então um primeiro dado científico Para 100 calorias recebidas Esse corpo sofre uma variação De 25 graus celsius Eu te pergunto E se no calorímetro eu tivesse usado 200 calorias? Ah que interessante O dobro de calor recebido O dobro de variação de temperatura Pô mas que engraçado Eu não falei nada sobre isso Como é que vocês já estão sabendo? Como pode vocês adivinhar? É 300 para quem não está enxergando eu juro Como? Meu Deus Deus é matemático O criador do universo O criador do átomo Das galáxias Das estrelas Ele usou matemática aparentemente para engendrar a natureza E aí nós estamos fazendo o contrário Ao perceber que a natureza é matematicamente engendrada Estamos usando a matemática para prever o futuro Que é o objetivo da física Saber o que vai acontecer Antes do que aconteça Mágico né? Prever a natureza E nós temos hoje uma grande capacidade de prever a natureza Você deve ter percebido isso né? Por exemplo sabemos que o sol encostará na terra daqui a 7.6 bilhões de anos E por isso que a única salvação para a raça humana é o desenvolvimento tecnológico Sem desenvolvimento tecnológico estaremos todos mortos né? Isso que é interessante Por isso que eu tenho a ciência como minha religião e te convido para fazer parte dela Agora olha só A variação de temperatura do corpo é Diretamente proporcional A quantidade de calor recebido pelo corpo É isso Mas que lógico Que lógico Por isso que depois que eu fiz a primeira parte Vocês completaram com toda tranquilidade Em vários outros momentos nós já sabíamos que a natureza tinha esse caráter Nem sempre é assim né? Dobra, dobra Ou triplica, cai 3 vezes Né? Às vezes Dobra e aumenta 4 vezes Lembra? Triplica e aumenta 9 Pode acontecer Não, não é o meu Não é o meu Ô galerinha olha só Para uma pessoa normal como nós Tu olha isso e tu olha que idiota Mas para um gênio da ciência O cara olha isso e tem uma sacada Ele olha isso e Caramba, descobri uma coisa nova Vou inventar uma coisa nova Yeah Nova definição E eu ficava arrepiado Eu ficava puto da cara Definição Já ficava indignado Me arrumando na cadeira Que merda definição Não, fica tranquilo cara Tem definições que são boas Que a gente usa Tem definição que é uma merda E tu não usa Tá? Essa definição que eu vou te mostrar é o bicho Definição A partir de hoje começaremos A trabalhar com capacidade térmica Capacidade térmica de um corpo O que que seria a capacidade térmica de um corpo? Nada mais é que a relação Quantidade de calor Variação De temperatura Isso que é a capacidade térmica de um corpo É a razão entre a quantidade de calor recebido E a variação de temperatura sofrida Olha porque que é tão importante essa característica dos corpos Para este corpo hipotético que nós acabamos de usar Me ajudem Qual vai ser a capacidade térmica do cara? Legal 300 Dividido por Legal Se o cara usou A caloria 300 calorias de recebimento De calor O cara vai ter que usar o delta T equivalente Lógico Mas se eu tivesse usado 250 Também daria 4 Se eu tivesse usado O 100 dividido por 25 Daria 4 Mostrando que a experiência que eu fiz Não interfere no resultado Eu poderia ter usado Outro laboratório Poderia ter feito a experiência no Turcomenistão Se o corpo fosse o mesmo E os equipamentos honestos Eu obteria a mesma resposta Mostrando que essa característica Que nesse caso deu 4 calorias por grau Celsius É uma característica do corpo que eu estudei Não é isso? Aquele corpo Pessoal, mas e daí? O que que me adianta saber A capacidade térmica de um certo sujeito 4 calorias por grau Celsius Ou... Dá pra, inclusive, prever como é que ele vai se comportar Por exemplo Este corpo aqui Que tem esta capacidade térmica Esse aqui ó Ele ali Se eu jogar pra esse cara 4 calorias O que acontece com ele? Aumenta um grau Aumenta um grau, ó Tá dizendo lá, ó 4 calorias por grau Celsius E se eu jogar pra ele 8 calorias? Aumenta 2 E se eu retirar dele 12 calorias? Esfria 3 Tá vendo? Já sabe o comportamento térmico do cara Outra coisa legal Se eu te falo Esse cara esquentou 10 graus Ele recebeu 40 calorias? Porque 1 grau é 4 10 é 40 Concorda comigo? Certo? Eu resfriei esse cara a 5 graus Retirasse então, professor, 20 calorias do cara Concorda comigo? Eu joguei pra ele 3,78 calorias Ué? Por que tu não faz a conta? Faz não, amor O que houve? Não entenderam a matéria? Tu viu? Tu viu? Não adianta fazer conta de cabeça, cara Na prática, no final das contas O cara não consegue se organizar no papel Também não adianta O ideal é fazer que nem o nosso amigo faz Volta e nem tentar de cabeça Não tô criticando a ideia do amigo não O amigo tá em razão Às vezes se desafiar Vou fazer na mente Mas tem que aprender a botar no papel E organizadinho Porque o cara faz de cabeça Se eu afacalhar no número o cara não faz Então tem que saber fazer a continha O bacana é o seguinte, ó Três variáveis Eu te forneço duas E tu mata charado Tá dividindo, passa Tá multiplicando, passa dividindo É a mentirinha confortável Que a gente usa pra isolar a variável Mas tu vê, não tem nada demais Conhecendo a... Eu sei a relação Quantidade de calor E a relação de temperatura Pronto, isso que é importante entender E se eu pegasse um objeto Do mesmo material Só que maior Tu acha que a capacidade térmica Seria maior ou menor? Usa a tua intuição Se o cara fosse maior Seria mais fácil ou mais difícil aquecê-lo? Isso, mais difícil, né? Ou seja, eu vou precisar de mais energia Pra variar um grau Certo? Isso já vamos aprofundar Fica à vontade Eu sei que mais eu tô caindo Daqui a pouco eu chego na escola Porque eu não tenho isso na nova casa Daqui a pouco eu vou te levar Obrigado Eu não percebi Muito bom Muito bom Ô galerinha, olha só Espero que venha com a mesma quantidade de dinheiro Que ficou, né? Nada, zero Ô galerinha, olha só A ideia de capacidade térmica é bem tranquila E olha o nome Capacidade térmica sugere O quanto de calor o cara pode receber Porque pensa bem Se o cara tem baixa capacidade térmica Como esse sujeito que nós estávamos estudando Se eu jogo um pouco de calor nele A temperatura sobe muito, né? Porque tem baixa capacidade Concordo comigo Chega uma hora que ele vai mudar de estado físico E aí vai, né? Vai alterar a estrutura do corpo Um cara que tem alta capacidade térmica Eu posso jogar pra ele um monte de calor E a temperatura dele aumenta pouco Quer dizer que ele pode absorver mais calor, né? Então alta capacidade térmica É um nome justo, né? Capacidade térmica Legal Então tu vê, ó Por enquanto tá tranquilo Nada demais Uma nova coisa aparecer em nossas vidas Mas e se eu quiser saber a capacidade térmica desse prédio? Deve ser importante saber a capacidade térmica desse prédio, né? Por que que seria importante saber a capacidade térmica de um prédio Como o nosso aqui? Onde estamos? Qual a importância disso? Vem pode imaginar? Segurante Segurante Quase Pode sim Já que nós sabemos que as coisas dilatam Então seria importante saber o quanto o prédio aquece e esfria ao receber sol Ao ir pro inverno Pra gente prever as dilatações Então realmente com o passar dos anos Essas dilatações e contrações térmicas Podem gerar fadiga em algumas partes do prédio E poderia gerar problemas Mas A engenharia tá bem avançada nessa área E nós sabemos que essas dilatações num prédio não são mais importantes Tem uma outra coisa mais simples até Por que será que é importante do ponto de vista econômico Conhecer a capacidade térmica de um prédio? Lembra que a capacidade térmica tem a ver com variação de temperatura Qual a importância de saber a capacidade térmica de um prédio Pra saber o quanto vai gastar no final do mês? Tem a ver com energia Tá bem próximo da gente inclusive Ali é o ar condicionado, pô Ué, não vai ter que esfriar o prédio? Ou será que é só a gente aqui que esfria O prédio não esfria junto? Concorda isso comigo? Conhecer a capacidade térmica de um prédio É de suma importância Porque tu tem que esfriar o prédio Eventualmente Se for um país frio Tu vai ter que esquentar o prédio E pra saber Quanto tu vai Primeiro tu sabe qual a temperatura Que tu quer deixar o prédio Né? 24 graus pra ficar confortável Não é isso? Certo? Nós sabemos a temperatura do ambiente Então eu sei o delta T Concorda comigo? É importante saber a capacidade térmica do prédio Pra eu saber quanto de energia eu vou gastar pra esquentá-lo ou esfriá-lo E aí eu consigo dimensionar o sistema de condicionador de ar que eu vou instalar Né? Eu lembro do meu pai Na época ele trabalhava numa construtora E aí tinha lá Tem que projetar o sistema de ar condicionado do prédio Uma vez eles instalaram o sistema fraco E não dava conta de esfriar Certo? Imagina o investimento Tu instalar todo o sistema de ar condicionado Pra depois descobrir que ele não funciona Que ele não tem poder pra esfriar Só porque não estimaram a capacidade térmica do prédio Então dá um prejuízo bacana na tua empresa E não dimensionar isso adequadamente Poxa, na indústria eu não vou nem falar, né cara? Tudo na indústria tem que esquentar Tudo tem que esquentar Então tudo vai exigir uma ponta de calor Se eu quero fazer algo industrialmente Não vai ser no chute, né? Vou fabricar ração Acho que vai dar Acho que vai dar Vamos fabricar Existe O cara tem que fazer as contas Quanto de gás vai pra esquentar os insumos que nós vamos misturar Pra fazer essa ração animal Que temperatura vai ter que chegar Depois o forno vai aquecer até quanto? Quanto de gás eu tenho que gastar? Ou quanto de energia elétrica? Se os fornos são elétricos Quanto é que eu vou cobrar pelo quilo da ração? Tá dentro do que o mercado aceita ou não? Vou ser competitivo ou não? Que aí eu nem abro o meu mercado Nem abro a minha empresa Pra não ter prejuízo depois de eu me incomodar Afinal a família toda sente quando o empresário Perde a sua empresa Sem dúvida nenhuma Deve ser um baque tremendo Até aqui não era demais Já vimos que a importância da capacidade térmica Só que agora tem um problema técnico Te mostrei porque que é importante saber a capacidade térmica por exemplo de um prédio Como me dar uma dica cara Como é que eu vou calcular a capacidade térmica desse prédio bicho? Será que a gente vai pro laboratório e esquenta o prédio E mede a variação da temperatura do prédio? Fica um pouco prático né? Esquenta aí que eu estou esquentando aqui Não dá Como é que tu vai envolver o prédio todo no sistema de aquecimento? Seria altamente caro né? Não valeria a pena tu fazer isso Precisamos de uma nova técnica Precisamos de uma nova maneira de conseguir calcular a capacidade térmica do prédio Sem ter que levar o prédio pro laboratório Outro exemplo interessante É que eu adoro citar Há muitos anos atrás Eu diria mais de 10 anos atrás Eu lembro de uma notícia que me deixou estarrecido Um iceberg do tamanho do estado de São Paulo Lembra? Você desprendeu De um dos polos do planeta E saiu cingrando os mares Escuta de novo tá? Não é um iceberg do tamanho do estado de São Paulo Não, não, não É do estado de São Paulo Tem Santa Catarina Tem Paraná E tem São Paulo Um estado brasileiro Tu imagina um bloco de gelo desse tamanho Que sai pelos mares do mundo Navegando Isso tem algum problema? Alguma consequência pro planeta? Será? Qual? Qual consequência isso gera? Qual é o problema técnico e comercial para o planeta? Navios Concorda comigo? Existem centenas Tem milhares de navios nesse momento cingrando os mares do mundo Navios esse que trazem coisas pra vocês Que vocês nem imaginam Muitas das coisas que tu usa no teu dia a dia chegaram no Brasil pro navio E tu nem supõe Certo? E aí? O cara tá cingrando os mares Será que é importante conhecer o comportamento desse super iceberg? Sem dúvida né cara? Então os fotos de satélite tem que descobrir onde é que o satélite tá Descobrir quando que ele vai derreter Até onde ele vai atingir Pra avisar os caras que estão navegando naquela região Amigo fica ligado Que tem um puto de um iceberg nessa região aí Então é de suma importância conhecer isso Eu preciso saber quanto tempo esse iceberg vai demorar pra derreter Eu preciso conhecer a capacidade térmica do iceberg Como é que eu vou medir a capacidade térmica de um iceberg do tamanho do estado ou de São Paulo Sendo que eu nem tenho acesso a ele por enquanto? Legal, era essa a ideia que eu precisava Eu posso pegar um pedaço do prédio e analisar um pequeno pedaço do prédio E depois se eu sei quanto é que é o prédio todo, o tamanho do prédio todo Eu posso fazer uma equivalência, não é isso? Eu posso abrir o meu refrigerador Pegar uns cubinhos de gelo Fazer um teste com aqueles cubinhos de gelo E prever como é que é o comportamento térmico do iceberg sem nunca encostar nele Porra cara, física e matemática é foda né cara? O cara resolve os problemas só com raciocínio, com pensamento Parabéns garoto Então é isso que nós vamos fazer Nós vamos agora estudar o que ocorre com dois corpos de mesmo material e massas diferentes Para a gente conseguir uma nova grandeza física Para avançar aqui nos nossos estudos Então olha só que interessante o próximo passo Deixa eu cortar o vídeozinho Para não ficar infinito Ultimamente tenho feito uns vídeos Estamos em seguido um vídeo